Pessoal, esse negócio de ar inclusivo dá certo pra mim não, eu sou muito matuto pra essas coisas. A pessoa vem lá tudo deliberado, comida que só presta diferente, comida que só presta enfadada aqui, hein. Quase morrendo, vou botar o bofo pra fora, já, já. E o pior é que eu só tô esperando dar um arrotinho, um peito, pra eu voltar lá e comer mais. Engraçado foi que tinha duas mulheres da Argentina lá, olhando o negócio e falaram, olá, o que é isso? Aí pegaram aqueles bolos de rolo, sabe? Aí eu falei, eita, pesta, agora é a hora de eu mostrar meu espanhol. Olha, isso, eres um bolo de rolo. Era um bolo enrolado. Aí elas ficaram olhando assim pra mim, sem entender, aí o cara, acho que não deu certo. Aí eu falei, moça, é de grátis, pega aí, não gosta, joga fora. Minha gente, o tal do matuto é a pesta, hein. Deixaram a gente aqui numa banheira de água quenta, com doce, chocolate, frutas, um champanhe, disse, olha, moça, que eu tenho que tomar tudo, não pode levar. Eu falei, ah, é ligeirinho demais. Um brinde. Se eu fui pobre, eu não me lembro. Pessoal, e a resenha não para de acontecer, vocês não têm ideia. Eu e Cleisiane, eu e Cleisiane, terminou a estadia no resort, né? Aí, pô, meu Deus, maravilha essa rua. A Cleisiane teve a brilhante ideia, falou assim, pô, vamos procurar um hotel para ficarmos mais um dia, para fazermos passeios, conhecer mais a cidade. Porque no resort, a gente fica só no resort. Vamos conhecer a cidade. Aí eu falei, ó, que ideia legal, que ideia maneira. Aí eu falei, deixa comigo essa tarefa. Eu fico incumbido nessa tarefa de achar o hotel. Aí eu falei, ó, como nós estávamos esse tempo todo no resort, a gente aproveitou bastante, vamos pegar um hotel mais bonitinho, porque a gente vai aproveitar pouco, vamos só ficar para fazer os passeios. Aí ela disse, ok, tudo bem. Aí eu fui no booking, fica o alerta aqui para vocês, não usem o filtro de o mais barato com a melhor nota. Eu botei, tem o filtro mais barato com a melhor nota. Eu vou matar, eu sei. Aí eu botei, vamos ver o que há. Pô, aí tinha um hotel muito bem avaliado, 8.8 a nota, né? Até 10. Eu falei, caralho, esse hotel é top. O preço, 99 reais. Falei, poxa, muito barato, vamos lá. E aí acabei reservando. Aí eu, ó, muito legal, muito interessante. Vamos lá ver. Gente, não faça isso. Não economize na hospedagem. Olha esse quarto. A gente tem os pinturados aqui. O que é isso, pelo amor de Deus? Umas galinhas para ficar em cima da gente enquanto a gente dorme. Um galinheiro. Dois. Um não, dois. Que não bastava um, só dois. Uma cama dura, não. Pedra. Parece pedra. Pedra. Aqui a gente tem um móvelzinho. Acho que sobrou de alguém. Aí eles aproveitaram o móvelzinho. Tá tudo... Tá meio esculhambado aqui, né? Aí tem uma geladeira aqui. Que aproveitaram, né? De segunda volta. Botaram. Aqui, ó. Tem nada. A geladeira. Tem nem portinha do freezer. Tem nem portinha. Cadê a portinha? Aí tem umas decoração aqui. Top, ó. Nossa, meu Deus. Ok. Aí aqui tem essa porta aqui. Que é aquele translúcido, né? Que eu não posso nem ficar pra lá. Porque eu tenho medo de alguém me ver mais ou menos ali do outro lado. Um espelhinho aqui, ok. Né? Aqui os fios. A fiação aqui, como vocês podem ver. É bem calhada, né? Escondida. Tudo embutido. Embutido. Embutido no chão. Embutido no chão. Aí aqui, deixa eu ver. O ar-condicionado era branco. Tá amarelo. Pra vocês verem que não é mentira. O controle já encarregou. Esse controle aqui é mais velho que eu. Não é possível. Aí vamos. Continua. Aí a cabeceira. É uma madeira com um pano revetido. É uma madeira com um pano revetido. Vamos ver o banheiro. Aí fala. Não, pelo menos se o banheiro for limpo. A pia é de plástico. A pia é de plástico. É o tamanho dessa pia, velho. Dois pau. Aí tem um bichinho aqui, um box. Olha. Ainda faz um rangimento. O vaso aqui. O vaso. Meia boca, né? Aqui o negócio. Solto, moto. Aí tem ali uma tela, uma janela. Minha gente. Não vale a pena economizar dinheiro na hospedagem. A gente pagou cem reais aqui de bicho. A gente vai sair. Eu tô nem aí por mim. Mas a gente vai procurar outro hotel que não dá. Não tem condição. Não tem condição. Fora. Novo. Meu Deus do céu. É aquele negócio. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Galera. Seguindo aqui nessa saga do hotel. Conseguimos aqui. Chegamos no hotel chamado Atlântico Sul. E aí, Cleisiano? Tá aprovado ou não tá? Esse aqui é mais organizadinho. É a caminha madeira. A caminha é um pouco mais macia. Tem até uma vista boa aqui. Dá pra ver o centro lá de Ponta e Galinhas. Vamos ver o banheiro. Pelo amor de Deus. Esse banheiro, pelo menos, a gente consegue fazer nossas necessidades sem muito trabalho. Olha. O fera. Agora sim. Olha, eu vou. Isso é um vaso. Isso aqui dá pra você trabalhar. Aí, rapaz. Aqui, olha. Poxa. Agora aqui é um... Eu até esqueci o nome do negócio. Mas bonito. O negócio vem acabado. Depois de luta, deu certo.